Abertura Foi realizada na Favip a quarta jornada de nutrição. Veja mais detalhes na matéria. Este ano foram discutidos os novos conceitos no cardápio da vida moderna. Vários profissionais da área nutricional participaram do evento. A faculdade, além de atender as exigências do MEC, ele está promovendo uma forma de fazer o aluno raciocinar com o mundo exterior que ele vai ter quando chegar lá na profissão. 300 alunos participaram da quarta jornada, onde puderam adquirir novas experiências. Essa quarta jornada é importante, porque além de comemorar o Dia do Nutricionista, ela engrandece o nosso conhecimento como profissional. Porque aqui a gente está vendo palestra com vários profissionais de várias áreas. Então isso é importante para o nosso conhecimento. Até o próximo programa!